Porque neste momento está sendo cumprido o horário atual de funcionamento aqui da região da 44, que é das 8 da manhã até as 6 da tarde. A gente nota aqui que muitas lojas, praticamente todo o comércio aqui da região da 44, já está fechado. O que está prevalecendo por enquanto nas calçadas são os ambulantes, que estão aqui tentando ganhar o pão de cada dia também. E eu estou conversando com o pessoal aqui, o pessoal ficou até um pouco aliviado a respeito deste novo decreto que foi estabelecido, onde as lojas da 44 irão abrir das 7 até as 3 da tarde. Porque todo mundo temia o novo lockdown. Inclusive, eu estou com a dona Helene aqui, ela veio do Pará. Né, dona Helene? Deixa eu passar para o lado de cá. Uma vez por mês vem para cá. Isso atrapalha, de certa forma, vocês que vêm de fora, de outros estados, para poder comprar? Não, não atrapalha. Não atrapalha. Esse novo horário, então, vai funcionar para vocês normalmente? Normalmente, normalmente. Até gostei mais. Para comprar, está melhor. Muito obrigado pela participação aqui. Boas compras também. A dona Helene que vem aqui, pelo menos uma vez por mês, fazer compras na região da 44. Então, está estabelecido, se eu vi, a partir de quinta-feira, o horário de funcionamento aqui na região da 44, depois de uma série de discussões com os representantes da categoria, aqui dos comerciantes, será de 7 até as 3 da tarde. Hoje, funciona das 8 até as 6 da tarde. Agora, como fica a situação dos ambulantes que também estão aqui na região da 44? Aqui a gente nota, principalmente aqui na Avenida Central, vários ambulantes estão aqui. Inclusive, eu estava conversando com essa ambulante, vocês vão arriscar, né? Porque a Prefeitura promete uma fiscalização mais rigorosa quanto ao trabalho de vocês aqui. E vocês vão arriscar mesmo? Vamos arriscar, tem que arriscar, né? Cada um tem para mim para sustentar, né? Tem que trabalhar aqui, não tem que correr do rapa, não tem jeito. Atualmente, vocês trabalham aqui, que horas? Das 4 da manhã até as 8. Vocês queriam um diálogo também com a Prefeitura para tentar resolver essa situação de vocês? Nós queríamos, mas eles nunca dão para a gente, oportunidade para a gente, né? A gente tem que correr desde o dia inteiro, ficar correndo desde o tempo inteiro. Cada um tem a família para sustentar em casa, não tem jeito, tem que correr do rapa. A gente sabe dessa situação, Silvia, muito obrigado pela participação aqui, mas a Prefeitura disse que vai ter uma fiscalização mais rigorosa em relação ao funcionamento dos ambulantes aqui na região da 44. Porque esse decreto, ele veio aí em conjunto com o do Estado, justamente para evitar a aglomeração e também evitar a proliferação aí da Covid-19. A gente sabe que o Estado de Goiás vem passando aí para uma série crítica em relação a essa doença, né? E a gente fica aqui na expectativa de saber como vai ficar essa situação. Funcionamento, então, de 7 até as 3 da tarde, a partir da quinta-feira aqui na região da 44. E é bom dizer também que algumas alterações aconteceram também. Bares e restaurantes estavam funcionando até as 23 horas, a partir de quinta até as 22 horas. Som ao vivo, shows estão totalmente proibidos. Academias, 30% apenas do funcionamento, circulação de pessoas dentro das academias. Então, uma série de restrições foram estabelecidas pelo governo municipal para tentar aí frear essa proliferação da Covid-19. Silvia. Então, vamos lá.